O que é isso? 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 O casaco. Não, não, o casaco, o casaco. O casaco, para poder mostrar a camisa. O casaco, para ele. O casaco, agora não é hora de fazer ferraça, não sou eu. Então, eu vou tirar ajuda da rua com vocês. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. É só tirar a roupa. A camisa é normal. Ninguém está te fazendo nada. Sente o colacho. Devagar, isso. Não, não. Tira a mágica. Só um minuto, só um minuto. Espera aí. É isso, não tem esclarecimento. Qual é o teu nome? Qual é o seu nome? Qual é a cela? V7.